Aqui quem fala é a Ana Mendes, sou fotógrafa, sou comunicadora e o meu trabalho, eu me dedico especificamente à temática dos povos e comunidades tradicionais, populações rurais, principalmente aquelas que estão em conflito por terra e em oito por direitos. Esse é o meu trabalho de documentação mais forte, são os temas que eu mais me dedico e são os temas também que eu publico na imprensa, público na mídia, trabalho para mídia independente brasileira, para vários veículos, algumas mídias internacionais. Ocupar os espaços públicos, falar com a população que de repente você não falaria dentro de um museu é muito importante, é muito revolucionário até. Eu acho que esse grande formato faz com que as pessoas se impactem e possam acessar os nossos trabalhos e a diversidade de fotógrafos que estão compondo essa mostra. Em termos de fotografia e de comunicação, eu acho que uma boa maneira de visualizar futuro, um bom futuro, é pensar na questão da diversidade. Pensar que múltiplas narrativas elas têm que compor uma história. história, né? Então, me agrada muito a ideia de que essa exposição, ela vai ser composta por pessoas de grupos sociais diversos, por pessoas indígenas, por fotógrafos e fotógrafas LGBTQIA+. Eu fico muito contente de dividir esse espaço com uma diversidade de pessoas e de artistas que tenham vida longa, a diversidade dentro das artes. 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 Obrigado.